Fazer o bolo Sousa Leão, né Beto? Um pouquinho da história do Brasil. Que história é essa desse bolo, que é uma história tão linda, né? Esse bolo, ele é muito tradicional em Pernambuco. Tanto que quando eu postei até nas redes sociais que eu vinha fazer o bolo Sousa Leão, o pessoal de Pernambuco já se alvorossou. Ah, é o meu bolo, é o bolo da minha terra. E de fato ele tem uma história, claro, de mais de 150 anos. E existe uma família muito tradicional em Pernambuco, que é a família Sousa Leão. Então o bolo ganhou, de fato, esse nome. Também é? De fato. É que o Fefito é de Recife. Aí, conterrâneos. Banhinho e painho estão lá também. E, claro, ele foi sofrendo algumas adaptações para se adaptar também ao nosso paladar. Originalmente esse bolo levava 24 gemas. E muito mais mantém. Então era muito calórico, mas conseguiu-se manter a receita. Então é uma receita ainda tradicional, adaptando, claro, ao nosso paladar. Então é muito comum lá em Pernambuco, nas festas... Bom, o Fefito sabe, nas festas de São João, é o bolo Sousa Leão. Todo mundo vai atrás desse bolo. E existe um preconceito, você é que pode dizer assim, que é uma receita difícil, que é uma receita muito complicada, que é uma receita muito cara. E não é nada disso. Kátia, para fazer esse bolo com um buraco no meio grande, a gente gasta de 15 a 20 reais. E esse mesmo bolo lá é vendido por mais ou menos 60 reais. Aí dá para fazer um bom dinheiro. Agora, a nossa produção até pesquisou que esse bolo foi feito, segundo uma das vertentes da crença, né? Porque também tem várias histórias, né? Existem duas histórias, né? E o bolo foi feito para receber o imperador Dom Pedro II, isso em 18 de dezembro de 1849. Nossa, século XIX, lá atrás. Tem coisa, gente do céu. E esse bolo, ele é considerado, por lei, um patrimônio cultural e imaterial. Olha que legal. E eu nunca comi. Nunca comeu? Não. Vai comer hoje. Vamos anotar os ingredientes, gente, que a gente vai usar. Olha, duas xícaras de chá e meia de açúcar. Uma xícara de chá de água. Uma pitada de sal. Duzentos gramas de manteiga. Três xícaras de chá de massa puba, que a gente já vai explicar já. Oito gemas. E duas xícaras de chá de leite de coco. Facinho. Facinho. As oito gemas, de preferência gemas grandes, eu prefiro até pesar. Então, eu sempre calculo uma média de cento e cinquenta gramas de gemas. De gemas, né? Oito gemas grandes ou dez gemas daquela que é miudinha, que dá até raiva, às vezes, quando você abre o outro desse tamanho. Mas o legal de pesar é que a gente sempre tem o mesmo padrão, né? Sempre tem o padrão. E a massa puba? Massa puba. Eu até na hora que eu falei, putz, em cima da hora, onde eu vou achar, onde eu vou achar. Super fácil de achar em qualquer mercado. Super mercado dessas redes grandes é um pouco mais difícil. Mas se você tem um mercado aí na sua cidade, você vai e acha e é barato. Um saco com um quilo, custa em torno de oito reais. Com um quilo você consegue fazer de duas a quase três receitas. E a mandioca, né? Mandioca. É uma farinha de mandioca fermentada, na verdade. Ou seja, a massa de mandioca, aquela que a gente usa pra tapioca, não funciona. Aquilo é outra coisa. Outra coisa. Por hoje começaremos. Ó, outro ponto legal, especiarias. Eu tô usando aqui, a gente vai começar com uma calda de açúcar aqui na panela. É cheiroso, vai dar a erva doce. A erva doce é uma delícia, né? Nossa senhora, muito bom. Olha lá, então a gente vem aqui com uma xícara de água e duas xícaras e meia de açúcar. Quem gostar de um doce mais doce, pode subir pra três xícaras aqui que não tem problema nenhum. Mas desse jeito ele vai ficar doce, mas não melada. Um doce gostoso. Não enjoativo. Aqui eu vou colocar, então, uns pauzinhos de canela e erva doce. Pode colocar cravo da Índia, pode adaptar. Se não gostar de erva doce, se não gostar de canela, não precisa colocar. Cátia, você me ajuda? Ajuda. Você quer... Eu vou pôr no oito. Pode pôr fortinho. Essa calda, a gente precisa chegar ela num ponto de fio, que a gente mostra pro pessoal em casa. Ela vai demorar uns cinco minutinhos, mais ou menos, aqui. E eu tenho que usar ela quente pra fazer o restante do pôr? Pode usar ela já quente, não precisa esperar esfirar. Então, quando a gente chegar aqui num ponto de fio, a gente vai misturar aqui no restante da massa. Tá. Então, ó, olha a dificuldade. Então, deixa eu deixar no máximo, você vai usar essa aqui, né? Isso. Então, eu vou colocar um turbo nela. Pode pôr um turbo. Quando a gente chegar no ponto de fio dessa calda, a gente vai acrescentar manteiga ali mesmo, que já vai derreter, e aí a gente vai misturar tudo aqui. Duas xícaras de puba. Você falou que eu faço um bolo daquele grande, né? Do grande, do grande. Legal, né? Dá pra ganhar muito. Eu tô reforçando isso porque a gente sabe, o pessoal precisa de dicas bacanas pra vender, pra ganhar dinheiro em casa. Coisas fáceis e gostosas, né? E, meu, já imaginou você encontrar, você vai comprar um bolo Sousa Leão aqui em São Paulo? Não. Não é fácil. Eu nunca vi. Não tem padaria, hein? Se alguém faz de nada. Ó. Alguém aqui já viu, aqui em São Paulo? Já viu o fefeito aqui em São Paulo? Muito difícil. Muito raro. Nunca vi também, não. Ó, puba, leite de coco. Kátia, um leite de coco legal. Ah, sim, isso. Todos os ingredientes, né? Leite de coco, mas principalmente leite de coco. Você pode pegar um leite de coco azedo, um leite de coco sem gosto nenhum. É. Então, é uma economia, às vezes, desnecessária. Você vai gastar 50 centavos a menos e vai pegar um leite de coco de má qualidade. Então, leite de coco com a puba. As gemas, eu peneirei elas antes de colocar aqui, pra não ficar aquele gosto forte de ovo. E é engraçado, mas tirando aquela peliculazinha, aquela pelezinha, fica mesmo, né? Faz toda a diferença. É ponto de fio, tá, gente? Vai ferver uns minutinhos pra gente chegar no ponto. Uma dica legal também, eu, principalmente aqui que eu usei pra trazer já alguns prontos, eu comprei a gema pasteurizada. Fica mais fácil, né? É, porque é fácil e você não vai dispersar tanta clara, né? Você já otimiza a sua receita também. Então, facilita. Embora, tudo bem, aqui em São Paulo ainda é mais fácil de achar, mas fora de São Paulo é mais difícil, né? É, só pra quem for produzir mesmo em larga escala, então, é uma dica legal, a gema dá certo do mesmo jeito. Aqui vai fazer pra vender, né? É ótimo. Ó. Hum, esse cheirinho saiba doce com a carmela, hein? Fica uma delícia, não fica? Cheirinho bom demais. Ali você colocou o coco por cima, mas por dentro tem coco, não? Não, tem o leite de coco só. Tá, mas o coco por dentro não. O coco eu coloquei só pra decorar. A gente precisa dessa textura mesmo, né? Essa textura. Como souza leão. E aí, a importante, a dica aqui vai ser, como a gente tem um tempo um pouco mais escorrido, eu vou peneirar ele só uma vez. Em casa, quando vocês forem fazer, peneirar pelo menos umas três vezes. Porque os gruminhos da massa de mandioca vão ficar aqui e o pudim, o pudim não, né? Mas o bolo, ele vai ficar com uma textura bem lisinha mesmo, de se nochar na boca. Foi legal você falar pudim, porque ele é uma mistura de bolo, pudim, quindim. Tudo que a gente falou lá no começo, né? Mas não é nada disso. Não é nada disso. É uma receita única, né? Eu brinquei com o pessoal a hora que eu cheguei. Não dá pra falar um outro nome. Parece com o quê? Não dá pra saber. Não dá pra falar que é um bolo de mandioca. É uma ofensa você tirar esse nome do Souza Leão, né? Não é mandioca. Bolo de mandioca é outra coisa. Mandioca ralada. Acho que ainda não deu. Será que deu? Eu queria até mostrar pro pessoal, mas eu tô preocupado também com o tempo dele demorar. Mas tá quase, ó. Ele vai descer. Porque esse fogo é bem forte. Ele é bem forte. A dica aqui, ó. Quando ele parar de gotejar tanto, que ele formar um fiozinho na colher descendo, é o ponto. Vamos acelerar e vamos colocar a manteiga pra gente seguir? Ô, Simar, dá pra esperar um pouquinho? Eu vou ali e volto? Então eu já volto. Fechou. Que aí a gente chega no ponto. Olha, chegou no ponto? Ah, que legal. Uma dica pro pessoal em casa. Peguei a colher, vou dar uma sopradinha, porque tá pegando fogo. Põe um pouquinho de calda no dedo. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá, tá vendo como fica fininho? Dá pra pegar aqui? Tá dando pra ver, ó lá. Faz o fiozinho. Esse é o ponto certinho. Esse é o ponto de fio. Vamos juntar aqui a manteiga. Vamos. Ele vai dar aqui uma espumadinha até derreter essa manteiga só. Então por isso que eu tenho que fazer com a calda quente. Exato. Juntar a manteiga, porque senão não vai dar essa liga, né? Vamos juntar aqui pra ficar bem forte. Vamos nessa daí? Pra você não queimar seu dedo. Que essa calda, gente, é quente demais, hein? Muito. Né? Aqui, ó, eu já despedacei um pouco a manteiga até pra ela ir derretendo mais rápido. Se jogar aquele blocão de manteiga aqui... Ah, fica difícil, né? Ele vai... E se a gente não colocar essa manteiga na calda, dá diferença de resultado, né? Dá diferença de textura total. A manteiga ajuda muito nessa textura mais úmida, né? Mais cremosa. Mais cremosa, né? Isso, ó. Ó, já me levou. A manteiga derrete rapidinho aqui. Vamos só garantir que não tem mais nenhum pedacinho. Acho que já tá bom. E quando você joga aqui no cozinho os ovos, não? Então, aí agora você vai me ajudar, porque a gente vai ter que fazer um... Ó. Vamos lá? Vamos. Desliguei, não desliguei, desliguei. Vamos lá. É só tirar que desliga. Vamos lá. Katia. Você quer que eu mexa ou você quer que eu coloque? Você coloca pra mim? Coloca. Vai que essa mulher faz o meu elétrico, meu povo. Vamos pegar o fuê pra facilitar. A gente vai jogar essa calda, ó. Passando já na peneira, porque a gente já vai tirar o... Quando puder, você fala. Vai, devagarzinho vai indo, ó. E vamos mexendo, porque aí a gente já vai peneirar a erva doce e a canela que tá aqui. Não é difícil de fazer, né? Não é difícil, é muito fácil. Deve ser bem gostoso, só tem coisa boa, né? Não tem como, né? Depois é muito rápido. Não, pode ir. Vai na fé que tá dando aqui, ó. Tá bom. Ai, gente, que cheirinho bom. Esse cheiro aqui é pra acabar, né? Não tem nada demais. É calda com erva doce, com canela e a manteiga. Um cravo da Índia vai muito bem aqui, mas fica a gosto do freguês. Fechou. O negócio é mexer sem parar, né? Exato. Coloca toda a calda. Pronto. Kátia, faz um favor pra mim. Faço. Dá uma batidinha nessa peneira só pra tirar isso de dentro. Ai, você vai peneirar, né? Que agora a gente vai peneirar uma vez a massa, ó. Vou acrescentar uma pitada de sal. Tá. O sal é pra quê? Ele realça. É pra realçar? Toda sobremesa, quando a gente usa um sal, uma pitada de sal, ele ajuda a realçar o sabor. Tá. O que que aconteceu aí? É aquela que tem mania de ver como funciona. Ó, vamos lá. Então a gente vai peneirar aí em casa, pessoal. Peneirem pelo menos três vezes. Ó, aquilo que passou, que segurou um pedacinho. Ó, segura, tá vendo? Aí a gente vai pegar aqui uma espátula e vai ajudar. Aqui, vocês vão ver que as três vezes, se você for pra uma quarta vez, se você for pra uma quinta vez... Ainda vai sair. Vai sair ainda o farelinho... Fica a coisa na peneira. ...da mandioca. Ó. Mas claro que na primeira... Chega aqui mais pertinho. Sai mais ainda, né? Sai. A primeira é a mais... Gente, não parecia que tinha tanto resíduo, né? Fica, né? Na nossa curva. Na hora que a gente peneira que a gente sente. E quando vai caindo, você vai vendo já o quanto que vai acumulando. Ó, como... Você vê os grânulos. Ó, como tá ficando na... Na espátula. E se você não peneirar, não vai ter o mesmo resultado. O resultado, você até vai chegar, mas de textura vai ficar diferente, porque ele vai ficar granulado. Ele vai ficar com esse... Ó. Tá quase. Olha, imagina, gente. Isso aqui, tudo lá na massa. Ó, tudo que sai. Ah, não ia dar o mesmo resultado, não. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um potinho aqui pra apoiar. Pra não sair melando tudo. Quer que eu passe... Pronto, fechou? Eu já vou lá pra gente passar mais uma, não quer? Vamos mais uma? Ah, vamos. Assim a gente já faz tudo direitinho. Tirando a meleca que eu já fiz, que já voou massa até na minha mão, né? Kátia, fala sério. E o lucro que você tem com essa receita de 200% pelo menos? Muito bom, né? Agora você vai pôr direto na forma ou não? Vamos direto na forma ou vamos passar pra cá pra ficar mais fácil de peneirar? Você quer que eu... Vamos assim, vai. Então vamos. Em casa eu vou de bol pra bol, lá na nossa cozinha também. Então vamos fazer do mesmo jeito. Ó, vamos peneirar mais uma vez. É que a gente não limpou aqui a peneira, mas se não... Se limpasse a gente ia ver o quanto ia acumular mais uma vez. Que já sobra um tantão, né? É que lavar a peneira, aí a gente também já pode trazer um pouco d'água pra cá. Com certeza também. Por isso que eu não lavei. Aí tinha que dar uma secadinha. Ele acha melhor não, porque eu estrago a receita dele, né? Mas ó, você percebe como ele já desce muito mais fácil, viu? Como desceu rapidinho. Mas ao mesmo tempo ficou resíduo. Ficou mais resíduo ainda. Não poderia passar mais uma, né? Poderia. Tá. Umas três, quatro vezes é o ideal. Ideal. Ó, forma. Quem quiser garantir, pode até untar a forma com manteiga. Ou margarina. Como a gente já tem gordura na receita, todos que eu fiz aqui, nenhum eu untei. Aquele com orifício central ficou lindo. Ficou lindo, não ficou? Ó, vamos despejar aqui na forma. Gente, que receita simples. Muito, muito simples. É pra acabar mesmo com essa história de que é um bolo que não dá pra fazer em casa. Dá sim, dá pra fazer e ganhar muito dinheiro. Ó, colocamos aqui. Não precisa de banho-maria. É só levar ao forno agora. Direto? Direto. Nossa. Ele vai ficar no forno a 180 graus por mais ou menos 50 minutos. Tá. A dica, ele vai começar a ficar douradinho em cima. Espetou o palito, saiu sequinho. Como qualquer bom. Tá pronto. Na dúvida, não deixa muito no forno. Ele vai ficar muito seco se você deixar passar demais. Eu tenho que desenformar ele... Frio. Morno? Frio? Morno pra frio. Ah, tá. Se você desenformar ele quente... Ele quer. Ai, vamos provar essa delícia? Nossa, que delícia. Tia, Fefito, vocês querem provar ou não estão lá para mim? Ah, imagina. Fefito vai voltar às origens. Oi, Neto. Fefito. Oiê, tia. Obviamente, várias vezes esse bolo, né? Aham. Ele é vizinho. É super... Ele é de retinho. Ele é do Fefito agora falar que... Você conhece Belo Jardim? Ele tem o tio famoso lá. É? Ai, meu Deus, eu não esqueço esse negócio. Conhece o tio? Ai, gente, que lindo. Olha como a massa fica bonita, né? Viu, gente? Nossa. Parece de mentira, né, Carla? Né, Pepito? Ai, parece mesmo. Tô pegando pra você. Ah, não acredito. Que graça. Sim, tu foi educadinho. Mulheres primeiro, amor. Ai, isso. Aí tem, viu? Acho que ele quer que eu pare de falar do tio. Não, obrigada. Olha, eu venho de tigre. Não quero, obrigada. Ah, você não toma. E o legal... Olha, eu tô de tigre. Olha, eu tô de... Eu tô de dálbatas. Eu tô de vaquinha. Que vaquinha também é brinco também. Eu tô de mulher invisível. É verdade. Mulher invisível é bom. Essa receita, originalmente, Travista, o Fefito pode confirmar, é comido e degustado com café ou chá. Não é isso? Ai, gente, que delícia. É o bolinho das cinco lá no recife. Só que, assim, é um bolo bem difícil de fazer, nem todo mundo sabe fazer em casa. Mas eu comecei em casa. Então compra fora mesmo. Mas é fácil. Fica lisinho, né? Fica lisinho. Muita gente no recife acha... Parabéns. Esse bolo parece canjica. Só um delicioso. Mas canjica no recife não é a canjica daqui, né? Canjica é tipo uma torta de milho cremoso. Mas você acha parecido? Eu acho que a aparência é parecida com a canjica, mas o gosto é totalmente diferente. Nossa, é muito gostoso. O netinho do seu, né? Chamou o quê? Neto. É, Beto. Que lindo. Cortou cadeira, né? Cortou cadeira. Você chama ele de neto, então você vai virar avó. É, rapaz. Vai, com um neto desse? Ela já não precisa de estímulo. Você não estimula? Nossa, que é uma graça. Rapaz, é um pão de louca. Você é uma uva, então olha só. A feira está pronta, mas a pessoa me perguntou se ele... Ah, é. Mas acho que é, né? Casado, né? Casado ainda não. Tia, lembra que a gente falou de casamento? É verdade. Você não aprendeu? Eu te dei a deixa, eu levantei. Eu levantei e você não cortou. Mas comprometido. Assim. Comprometido. Então é como se fosse casado. É, é verdade. Eu não... Falei pra ele outra vez. Eu levanto e você corta, você é casado, porque eu já corto, é só. Ela vai na intimidade. Vai. Eu também sou comprometida, viu? Com Deus, né? Com a solidão. Seja dramática. Não, eu prefiro encarar assim. Você é comprometida consigo mesma. Veja só, antes só do que mal acompanhada. Lembra do traste que você tinha. Tem razão, Carla. Então, viu como já dá vontade de sorrir? Verdade, Carla. Sempre é assim. Tem toda razão. Ainda bem que você me cuida. Sempre tem um lado pra gente olhar e falar, nossa, tá ruim, mas podia estar bem, pior. Doer? Podia estar bem, ó. Não é? Eu já falei que se quiser eu te arranjo alguém, te apresento alguém, a gente dá um jeito. Alguém quem? Não lembrava, mas a gente acha alguém, Kátia, não. Você acha que é furada? Gente, é isso. Ela nunca sabe muito o que ela quer. O problema dela é esse. Ela quer plano de saúde internacional. Você tem que chegar a um... E o resto, gente, ela não tem tipo, ela tem pressa. É plano de saúde internacional. Quadra nisso, mulheres, arroba tvgazeta.com.br, mande e-mail pra nossa produção com foto, pra gente já fazer a pré-seleção. Não precisa ser bonito, mas se não tiver caráter, a gente... Ah, não, isso é essencial, né, Carla? A gente corta de uma vez. E bom humor, né, Carla? Ah, bom humor? A vida com bom humor, né? Vou te dizer que bom humor, eu acho que é uma das... Depois do caráter. Das maiores qualidades que a gente tem que buscar numa pessoa, né? Ué, com certeza. A gente mal-humorada acaba com a vida de qualquer um. Ah, é horrível. Você tá rindo a pessoa, né, né, você tá rindo de quê? É. Não é? É verdade. E os abusados não entram em contato, sabe? Abusados? É, tem que me conhecer antes, né, me levar no... Levar pra jantar. Quanto tempo? É? Quanto tempo? Tô tentando fazer uma trança. Ah, não lembro a turma, não lembro a turma. Tô tentando fazer uma trança, tia. Deixa o que é, deixa o que é. Sadinho. Vai por mim, tá uma delícia, viu? Faz isso, cara. Depois ela vai ficar chateada, você vai ficar com a inconsciência pesada. Não vou, é que eu sei que a gente tá cuidando da gente, a gente quer ver ela mais bonita. Obrigada, viu? Ainda mais bonita. Tia, não foi dando apeloção essa semana, né? É isso? Nem nessa, nem na outra. É, nem na outra. Não dá pra você passar isso pra supermestre? Tia, não vou te apresentar ninguém, não. Não vai rolar? É, né, falei pra ela. A minha depiladora, é uma pessoa muito famosa, viu? É? Sabe quem é? Quem? A perda. A gente fez a depilação dela aqui. Ao vivo. É mesmo? Você não sabia? Olha. Você põe no YouTube depois. Eu e lá. Eu fui profissional. Deu muito trabalho? Muito trabalho, né? Até que não. Não? Mas a carne é melhor do que a moça. Você não judiou? Não. De jeito nenhum. Não judiou. A gente, ela me cuida, ela me cuida, ela me gosta. Você não pode passar muito. É. Numa área muito grande, você dá uma puxada. É. Será fria? Terrível. Ou será quente? Eu esquentei ela na mão. É daquele papelzinho. É, a carne esquentou na mão, é. E a minha mão é quentinha, ó. Olha mesmo. Esquentei rapidinho. Né, Tia? Uhum. Agora a gente tem que fazer de novo. Vamos. Vamos. Porque a gente faz... Tem que ser periódico, gente. Por que não? Já? Eu não sei. Você tem que deixar pra depois, o que você pode fazer agora? São muitas perguntas. Me perdi. Me perdi. Me perdi. Tem que ser periódico, você está pronta. Tem que ser. Tem que ser. É. Me sentindo... Mas, ó. Se você recebe um convite pra sair pra jantar hoje. É. E aí? Hoje eu tacar a boca da cupeta. Não, mas isso é um... É um modo de dizer. Ah, entendi. Não, aí eu vou de manga comprida. Ah, entendi. Mesmo que ele está esfriando, Carla. É, eu te falei que vi. Não tem, menina. Ai, turma, põe japonas, viu? Você também. Ah, eu trouxe minha japonas. Trouxe? Você trouxe? Você já está com a sua. Eu já estou de japonas, tá vendo? Mas você não protege o pescoço. Ah, precisa de cachecol. Não, gola olímpica. Gola olímpica, sim. Tem uma cacharréu embaixo. Cacharréu. Né, Carla? Era quentinho o cacharréu? Ah, eu adoro. Eu venho sempre com cacharréu. Não é bom. É, tem. É uma delícia. É lindo. É elegante, não fica? Ô, seu cacharréu, vem cá. Não, isso não é legal. Cacharréu é uma palavra tão bonita. Seu cacharréu, seu cacharréu. É, é uma linda seu cacharréu, comprar um refrigerante. É porque ele vai do horda pra gente. Mas cacharréu tecido é bonito. É bonito. Pois uma boa cacharréu. Cacharréle. É, pois um bom peioar. Pinhoar. Chambre. Você disse que você ia pro interior pra comprar blusa de lã com gola olímpica. Não conseguia ainda, Carla. Não conseguiu. Eu tô com a peça, né, lá do Tiago Jardim Sul, vai sábado às nove, domingo às sete. E depois aqui na Gazeta, no Teatro Gazeta. Numa quinta-feira, 24 de agosto. Vem cá, mas eu tô esperando o pijama que ela me prometeu há três meses. Que pijama? O de pezinho. Eu lembro desse pijama, da loja aqui perto da casa da Tiago. Eu já tinha esquecido. A turma já me perguntou. Muitas pessoas me perguntam. Onde você se deu o pijama? Essa semana eu vou atrás. Eu, nossa, me lembro, né, Pepito? Me manda do WhatsApp. Eu te mando onde a loja. Me manda, Carla. Eu passava na porta todo dia. Você falou, é que eu não tô... É de dentro. É na... Não. Não. É na paralela. A Francisco Matarazzo. Vou sempre pela paralela. Antes de você virar à esquerda, pra você pegar o elevado. Sabe onde é? Sei. Lá. Agora sim. Lá. É uma loja assim, à esquerda. Tá. E tem perto uma loja de congelados. Tá. Ou seja, você aproveita e traz um congelado pra gente já fazer a receita aqui. Já foi o micro-ondas, né? Ela tá se mandando indireta, entendeu? Ela vai saber a sequência quando ela olhar. É, ponto de referência é bom, né? É, isso mesmo. É importante. Gente, vou passar pra vocês os contatos do Beto Almeida, que é chefe de cozinha. Ó, o site chefebetoalmeida.com e no Instagram, arroba chefebetoalmeida. E o pessoal pode saber de tudo que você tá fazendo por aí, né? Segue lá. Segue. Tem curso chegando. Legal. E acompanhando agora a disciplina de confeitaria de uma universidade. Então tá sendo uma experiência muito bacana com os alunos também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, meus contatos tem lá. Quem quiser participar dos cursos, já todos estão convidados. Betoalmeida.com Tia!